A Côtexu Batu, Pega da Mani A Côtexu Batu, Pega da Mani E aí Eu vou dizer que não vai entrar no Rio, não vai entrar no Rio! Aqui, aqui em baixo! Aqui em baixo, a FUNDI! Acho que a FUNDI tem um JO DOT! E minha mãe vai entrar no Rio de Janeiro e Hunter! Não, antes em baixo, a Santa Ana... Ok! Vamos, vamos! Eu costumo falar um JO! Quando fica na defesa... Para não achar para... E não vai entrar nessa! Vamos lá! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL ... ... ... e aí o o o o o o o O que é o que é o que é o que é o que é?